Nas últimas semanas, aqui no estado de Minas, tem se confirmado muitos casos novos da Covid-19. Em Formiga não é diferente. Mesmo Formiga, na região centro-oeste, sendo destaque em relação às cidades que mais testam, às cidades que mais notificam, esse número tem crescido. Na semana passada, foi sancionada uma lei municipal, determinando o uso obrigatório de máscaras por parte das pessoas. Como ato simbólico, hoje nós colocamos uma máscara no Cristo para mostrar a importância desse equipamento para toda a comunidade formiguense. Porque a impressão que a gente tem é que algumas pessoas não acreditam na seriedade, no perigo que essa doença representa para a sociedade, para o mundo de maneira geral. Então, aqui eu faço um apelo para aquelas pessoas, para que usem a máscara, respeitem o distanciamento social, para que a gente não tenha que voltar e decretar o fechamento de atividades que até então estão funcionando. É muito importante a conscientização nesse momento. Evitar aglomerações, principalmente em festas particulares. Tudo isso vai ajudar e muito o combate ao coronavírus. E eu espero, muito breve, estar aqui novamente retirando a máscara no Cristo para mostrar que a população formiguense abraçou essa causa.